Olá, muito boa tarde para você, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Chegamos, está no ar o Pauta Aberta desta sexta-feira, 23 de dezembro de 2022. Muito boa tarde para você, Vanessa. Muito boa tarde para você, Odilon. Boa tarde para você que está em casa. A partir de agora, você fica muito bem informado aqui com a gente, hein? Confira os destaques de hoje. Preços dos alimentos disparam sem que a renda da população possa acompanhar tantas mudanças com reajustes. Mesmo nos casos em que os salários são reajustados pela inflação, a defasagem continua. Atualmente, o brasileiro precisa trabalhar em média 119 horas e 37 minutos para comprar os produtos da cesta básica. E as compras de última hora, hein? Aqueles que vão empurrando essa tarefa sempre para depois estão sofrendo com a correria desses momentos antes do Natal. Hoje a gente mostra para você como fica o horário do comércio. Senadores e deputados federais aprovam o orçamento público para 2023. O texto garante dinheiro extra para o pagamento do Bolsa Família em 600 reais durante o ano que vem e também para investimentos em outros projetos sociais. Agora, aprovado pelo Congresso, o orçamento segue para sanção presidencial. O governo federal decide zerar impostos federais sobre as companhias aéreas com o objetivo de reduzir custos operacionais, numa tentativa também de reduzir o avanço de uma forte crise no setor. E com mais gente nas estradas, a Polícia Rodoviária Federal intensifica as ações de fiscalização para garantir mais segurança, principalmente nos horários mais movimentados. Você já pagou pelo licenciamento do seu veículo este ano? Se ainda não quitou esta pendência, fique atento aos prazos. Quem não ajustar essa conta até o fim do ano vai pagar multa, multa que não é baratinha não, hein? Um projeto para mudar a vida de mulheres estrangeiras. 50 venezuelanas acabam de concluir um curso de capacitação e empreendedorismo. Uma ajuda financeira importante também está garantida para agora o início de um novo negócio. A previsão de uma nevasca com ventos congelantes preocupa autoridades meteorológicas nos Estados Unidos. E a curiosa cidade dos biscoitos de gengibre que virou atração entre os passeios de fim de ano em Londres. Fique ligadinho com a gente, o Pauta Aberta começou. O Congresso Nacional aprovou o orçamento da União para 2023. Dentro deste planejamento estão previstos os recursos para garantir o Bolsa Família de 600 reais às famílias brasileiras cadastradas e também o salário mínimo de 1.320 reais. O texto aprovado por deputados e senadores indica para 2023 um orçamento de 5 trilhões e 300 bilhões de reais. Do total deste dinheiro, 2 bilhões deverão ser utilizados para o pagamento de juros da dívida pública. Para a saúde serão destinados 173 bilhões. Para a educação está previsto um orçamento de 130 bilhões de reais. Para garantir o Auxílio Brasil, que voltará a ser chamado de Bolsa Família ano que vem, no valor de 600 reais e destinado a mais de 21 milhões de famílias no país, e ainda com o acréscimo de 150 reais por cada criança de até 6 anos de idade, o primeiro reajuste acima da inflação nos últimos 5 anos, que chegou a 9%, o texto original acabou passando por alterações na Comissão Mista de Orçamento da Câmara. O texto aprovado no Congresso Nacional segue agora para a sanção do presidente. Os alimentos têm subido mais que a inflação. É o que mostra um levantamento feito pelo portal de notícias G1. Mesmo quando os salários são reajustados pela inflação, a defasagem continua, porque os alimentos têm subido acima dela desde a pandemia. O levantamento feito pelo portal de notícias mostra que a cesta básica vem comprometendo uma fatia maior da renda das famílias. Dados do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos de ESE mostram que em outubro de 2019, 43,8% do salário mínimo era comprometido com a compra da cesta básica. Neste ano, essa fatia cresceu para 58,78%. Em 2019, o brasileiro precisava trabalhar em média 88 horas e 39 minutos para comprar os produtos da cesta básica. Agora, são 119 horas e 37 minutos. Considerando o rendimento médio do trabalho em valores nominais, a fatia comprometida pela cesta básica passou de 20,6% para 27,7%. Os dados consideram o valor da cesta básica apurada na capital paulista, o mais alto encontrado pelo ESE. A renda média do brasileiro subiu 19,7% em três anos e os alimentos ficaram 41,5% mais caros. Estudos da FGV apontam que a inflação dos alimentos tem sido praticamente o dobro da inflação média, calculada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. No acumulado em 12 meses, até novembro deste ano, o IPCA ficou em 5,90%, enquanto os alimentos subiram 11,84%. Entre os motivos citados para a alta dos alimentos estão episódios climáticos que prejudicaram a agricultura, a crise hídrica que afetou o preço da energia elétrica e a guerra entre Rússia e Ucrânia, que reduziu a oferta de milho, trigo e soja. Outro fator seria o aumento dos combustíveis usado pelas máquinas no campo e para o escoamento da produção agrícola, além da alta de derivados do petróleo, como agrotóxicos, adubos e fertilizantes. Economistas afirmam que as hortaliças e legumes, o açúcar, os derivados do leite e do trigo, acumulam uma inflação elevada. E os únicos itens que não têm subido tanto de preço são as carnes. Porém, elas pararam de subir recentemente e se estabilizaram em um nível de preços mais alto. O rendimento médio real do trabalhador teria diminuído porque a qualidade da recuperação das vagas durante a pandemia se deu por meio da informalidade, o que acabou precarizando o mercado de trabalho. Outro fator que afeta o poder de compra, segundo os economistas, é que o reajuste do salário mínimo pelo INPC, que tem praticamente a mesma variação do IPCA, A diferença está no perfil de famílias pesquisadas, não permite que a inflação dos alimentos seja reposta. Difícil, né? Com tantos aumentos seguidos aí nos preços dos alimentos. Bom, gente, para ajudar aquelas pessoas que deixam as compras para a última hora, o comércio decidiu ampliar o horário de atendimento nesse período. Alguns serviços, como os dos bancos, por exemplo, também vão mudar os horários. Quem tem os detalhes para a gente é a repórter Luciana Macedo. Boa tarde, Luciana. Olá, boa tarde para vocês, boa tarde a todos. Olha, a respeito dos horários bancários, assim como aconteceu nesta sexta-feira, dia 23, antivéspera do Natal, vai acontecer na próxima sexta-feira, dia 30. Os bancos funcionarão normalmente. A Febraban orienta apenas que as pessoas deem preferência pelos canais digitais das instituições. para evitar as filas, a correria e possíveis tumultos aí nesses últimos dias úteis do ano. Com relação ao pagamento de boletos e carnês, eles poderão ser pagos sem acréscimo no primeiro dia útil, após aí os feriados. Mas a Federação, de acordo com a Federação, os boletos, eles já têm aí as datas ajustadas de acordo com o calendário de feriados. Bom, com relação ao comércio, a gente sabe que esse é o melhor período de vendas aí para o comércio. As vendas ficam aquecidas e a expectativa dos lojistas é sempre muito alta. Por conta disso, em todo o Brasil, os lojistas estendem um pouco mais o seu horário de atendimento. Em Curitiba, por exemplo, desde o dia 1º de dezembro, os lojistas puderam definir, ficaram livres para definir o melhor horário de atendimento aos seus clientes nesses últimos dias do ano, já avisando essas vendas. Aqui em Maringá, comércio também super movimentado e aquecido. Nesta sexta-feira, as lojas de rua ficam abertas até às 10 horas da noite e amanhã, dia 24, véspera de Natal, lojas de rua abertas até às 6 horas da noite. O mesmo volta a acontecer a partir de segunda-feira, dia 26 de dezembro, onde as lojas vão continuar estendendo aí o seu horário de atendimento para garantir que todo mundo consiga fazer as suas compras de Natal e também de fim de ano. Volto com vocês. Obrigada, Luciano. Luciana? Agora, entre Natal e Ano Novo, muita gente fica em dúvida também sobre o funcionamento de alguns serviços públicos. O atendimento do INSS neste fim de ano, por exemplo, vai ser normal. Confira. As agências do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, vão funcionar normalmente neste fim de ano, de segunda a sexta-feira, no horário habitual de atendimento. Apenas nos dias 24 e 31 de dezembro, haverá alteração no atendimento humano da Central 135, que vai ocorrer das sete da manhã às quatro horas da tarde. Nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro, o atendimento humano da Central não vai funcionar devido aos feriados nacionais. Nos outros dias da semana, a Central 135 atende normalmente das sete da manhã às 10 horas da noite. Já o atendimento eletrônico da Central 135 funciona 24 horas todos os dias da semana. Assim, tanto na véspera quanto nos feriados de 25 de dezembro e 1º de janeiro, o atendimento eletrônico estará disponível para os cidadãos. Por meio dele, é possível obter informações sobre benefícios, saber o horário em que foi agendado o atendimento na agência ou ainda obter informações de pagamento. Para os cidadãos que precisarem de serviços e pedidos de benefícios, o Meu INSS também seguirá disponível tanto pelo site gov.br barra Meu INSS quanto pelo aplicativo para celular. O governo decidiu zerar os impostos federais das empresas aéreas. A medida tem como objetivo evitar que se amplie uma crise no setor de transporte aéreo regular de passageiros. A medida provisória editada esta semana zerar as alíquotas de tributos federais, PIS, COFINS, sobre as receitas de empresas do setor aéreo pelos próximos quatro anos. A renúncia fiscal, que é a perda de arrecadação, foi estimada em R$ 505 milhões para 2023, R$ 534 milhões para 2024 e R$ 564 milhões para o ano de 2025. Medidas provisórias têm força de lei ao serem editadas pelo governo, mas deixam de vigorar se não forem votadas pelo Congresso dentro do prazo de validade. Especialistas afirmam que a medida provisória pode ampliar em aproximadamente 10% o lucro das companhias aéreas se transformada em lei. A Associação Brasileira das Empresas Aéreas, a ABR, informou que ainda está em processo de avaliação e prefere não comentar sobre o possível impacto dessa medida no preço das passagens aéreas. Segundo o governo federal, o objetivo da medida foi reduzir custos operacionais e fomentar um crescimento das atividades no setor pelos próximos quatro anos. De acordo com o Ministério da Economia, este foi um dos setores mais prejudicados pela pandemia da Covid-19. O anúncio desta medida provisória foi feito na mesma semana em que aconteceu uma greve convocada pelos aeronautas em todo o país, o que afetou voos em vários aeroportos do Brasil. E vai começar a temporada de contas de início do ano, mas algumas você tem que colocar em dia antes do ano acabar, hein? Quer um exemplo? Você aí, por exemplo, já fez o licenciamento do seu veículo desse ano? Se a resposta for não, a opção agora é correr atrás do tempo perdido para evitar pagar multa. O Murilo Cardoso tem os detalhes para a gente. Olá, Murilo! Olá a todos! Quem não fez o licenciamento de veículo 2022 deve ficar atento para evitar as despesas extras nesse final de ano. Então você, motorista com veículo com placa final zero, tem até o dia 31 de dezembro para regularizar a sua situação. Caso não faça, vai receber multa de R$ 293,57 mais sete pontos na carteira por infração gravíssima. É importante destacar que a gente está nessa reta final do ano, muitas pessoas aproveitam para fazer as suas viagens de férias e se você for parado pela fiscalização com a documentação irregular, você pode ter então o seu veículo preso no pátio do Detran. A taxa para regularizar a taxa de licenciamento é de R$ 144,86, é uma taxa anual válida tanto para carros zeros quanto para carros usados. Também é importante a gente destacar que o DPVAT também esse ano não é mais cobrado assim como no ano passado. O licenciamento pode ser pago por meio da internet, você acessa online o seu licenciamento e a taxa você só precisa ter o seu número de RENAVAN e pode pagar então nos bancos conveniados que são eles Santander, Bradesco, Banco do Brasil, Safra, Itaú ou Caixa Econômica Federal. Com informações de Cascavel para a TV Evangelizar, Murilo Cardoso. Esta semana foi realizada a tradicional missa de Natal para pacientes, colaboradores e voluntários do Hospital Pequeno Príncipe em Curitiba. Essa missão não acontecia há mais de dois anos por conta da pandemia e foi celebrada pelo arcebispo metropolitano de Curitiba, Dom José Antônio Peruso. Foi o tempo que dedicaste a tua rosa que a fez tão importante. Trecho do livro do Pequeno Príncipe de Antoine de Saint-Exupéry que é encarado quase como uma missão dentro do Hospital Pequeno Príncipe. Foram 103 anos até aqui de dedicação e cuidado com os pequenos pacientes. Cuidado de quem cuida, cuidado das famílias que estão aqui principalmente, cuidado de cada um desses serizinhos que chegam e que a gente tenha a oportunidade de cuidar de uma forma única não só do seu corpo físico mas cuidar integralmente do seu corpo emocional do seu corpo intelectual da sua rede social entendendo que nem sempre a gente cura mas que sempre a gente cuida. Essa parte espiritual aqui no hospital ainda acaba calentando um pouco mais o nosso coração a gente não consegue sair do hospital muitas vezes então a gente acaba tendo o nosso local para fazer as orações as irmãs estão sempre nos acompanhando então eu dou graças a Deus que as irmãs estão aqui ajudando que às vezes a gente acaba perdendo um pouco da fé porque às vezes dá um passo para frente dá três para trás e a gente fica desesperada e as irmãs acabam vindo acalentando confortando a gente então essa parte foi muito importante para nós. a missa de Natal foi celebrada na Praça do Bibinha um espaço tão simbólico onde os pacientes e seus pais aguardam atendimento e a palavra central usada por Dom José Antônio Peruso na celebração foi esperança é colocar o futuro nas mãos de Deus quem tem esperança coloca nas mãos de Deus também suas lágrimas também sua dor transcende o horizonte da expectativa e às vezes não tem nada a oferecer senão o anseio singelo e sincero de poder ver sua criança recuperada isso para as mães mas o mesmo se pode falar para os profissionais que aqui atuam um dia se alegram pelo extraordinário de algum resultado alcançado outras vezes por ter mergulhado a fundo na própria impotência e não ter podido servir a vida quanto desejavam é um lugar de paradoxos do mais sublime do humano e também da mais sublime fragilidade humana Pai Filho Espírito Santo Amém Essa missa é muito tradicional e que bom que voltou a ser presencial né Odilon? Pois é e um momento tão especial que acontece para a celebração das equipes de saúde e também de pais que estão tão fragilizados com os filhos internados muito especial essa missa muito importante pertinho do Natal assim gente vamos para o intervalo no próximo bloco a previsão do avanço de uma nevasca com ventos de até 40 graus negativos deixem alerta o serviço meteorológico nestes dias que antecedem o Natal nos Estados Unidos e ainda em Londres uma mini cidade feita com biscoitos de gengibre é um dos destaques das atrações de Natal da cidade não sai daí que a gente te espera pauta aberta pauta aberta está de volta para este segundo bloco a você de casa que está sempre com a gente aqui na TV Evangelizar muito obrigado pela sua companhia estamos ao vivo para todo o país são 4 horas 41 minutos agora se aqui no Brasil as chuvas deste comecinho de verão tem provocado mais uma vez alagamentos e até interditado o trânsito nas rodovias nos Estados Unidos o anúncio do avanço de uma forte nevasca deixa parte do país em alerta em algumas regiões a preocupação é com a chegada de ventos congelantes de até 40 graus negativos uma ameaça quem estiver desavisado pelo caminho o serviço meteorológico dos Estados Unidos advertiu nesta quinta-feira sobre uma tempestade de inverno única e uma geração que ameaça estragar os planos de viagem de milhões de americanos neste Natal as companhias aéreas já disseram que os viajantes devem se preparar para atrasos e cancelamentos principalmente nas cidades de Minneapolis Saint Paul Chicago e Denver a tempestade é resultado de uma frente fria do Ártico que atingiu o centro do território americano na última quarta-feira é esperado que o fenômeno cruze o centro-oeste e siga em direção à costa leste no final de semana o boletim do serviço meteorológico também alertou para o vento congelante com temperaturas de até 40 graus negativos e pediu precauções em alguns lugares cair até menos 56 graus o coliseu de Denver foi aberto para servir como um centro de aquecimento pois a capital do Colorado pode registrar temperaturas de até menos 26 graus já em Nova York há a possibilidade de rajadas de ventos de mais de 105 km por hora e temperaturas de até 12 graus negativos em pronunciamento nesta quinta-feira o presidente Joe Biden pediu cuidado e até aconselhou os americanos a desistirem de viajar por favor leve essa tempestade muito a sério não sei se os chefes de vocês vão deixar mas se vocês têm planos de viagem desistam agora não é uma piada de acordo com relatórios da administração de segurança de transporte o volume de viagens nesta temporada de festas está próximo aos níveis registrados antes da pandemia aqui no Brasil aqui no Brasil também tem muita gente pegando a estrada viajando agora nós vamos conferir a expectativa de movimento na rodoviária de Curitiba capital paranaense nessa quase véspera de Natal quem tem mais detalhes é o nosso repórter Lucas Marconsoni Olá pra você que acompanha a programação da TV Evangelizar em todo o Brasil a rodoviária de Curitiba prevê mais de 160 mil embarques na semana do Natal e Ano Novo movimento 5% maior registrado do que no ano passado no Natal os principais destinos são o interior do Paraná Santa Catarina litoral do Paraná São Paulo Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro para a virada do ano o litoral do Paraná é o destino mais procurado seguido de Santa Catarina interior do Paraná São Paulo e Rio de Janeiro mais de 3 mil pessoas foram afetadas e 33 viagens com destinos ao Rio Grande do Sul e Santa Catarina foram canceladas no início da manhã desta sexta-feira já tinha lentidão em um trecho de 8 quilômetros na BR-277 dois trechos da rodovia estão com restrição funcionando com uma ou duas faixas e por isso acabam afunilando o fluxo já na BR-376 o fluxo também segue mais lento perto do quilômetro 668 segundo a concessionária autopista litoral sul pela manhã havia fila de 2 quilômetros no sentido Santa Catarina no sentido Curitiba havia fila de 10 quilômetros você pode acompanhar os movimentos em tempo real das rodovias nos canais oficiais da Polícia Rodoviária Federal e das concessionárias de Curitiba Lucas Marconsoni para a TV evangelizar pois é durante este período de Natal e Ano Novo a Polícia Rodoviária Federal já intensificou as ações de fiscalização e educação no trânsito para garantir mais segurança para quem vai viajar no estado do Paraná a Polícia Rodoviária vai atuar principalmente nos horários de maior movimento quem traz os detalhes é a repórter Luciana Macedo que volta a conversar com a gente com o aumento do fluxo de veículos nas estradas por conta das festas de final de ano a Polícia Rodoviária Federal intensifica a atuação nas rodovias em todo o país com ações que englobam a fiscalização junto às atividades de educação para o trânsito serão desenvolvidas entre esses órgãos a PRF e os demais órgãos ações educativas ações temáticas de orientação e também ações simultâneas nas rodovias rodovias estaduais vias municipais para que possamos de forma gradativa conscientizar os condutores para que tenhamos um trânsito mais humano no Paraná a Polícia Rodoviária Federal vai atuar em diferentes pontos das estradas com foco nos horários de maior movimento nós temos observado que as pessoas estão com muita pressa o excesso de velocidade em especial nessa época do ano o excesso de velocidade a questão de ingestão de bebidas alcoólicas essa questão também da utilização do telefone celular que causa a falta de atenção e muitas vezes a reação tardia ante uma necessidade de uma ação rápida no trânsito essas condutas tem culminado com os acidentes no Paraná durante a operação rodovida 2021-2022 foram emitidos mais de 48.800 autos de infração 6.330 por ultrapassagem proibida outros 5.700 por falta de cinto de segurança quase 850 crianças estavam sem o dispositivo de transporte adequado tiveram ainda outros 1.200 autos por alcoolimia ao volante e 153 motoristas foram presos é para tentar evitar e reduzir esses números que a PRF realiza a operação mas os motoristas podem colaborar tomando alguns cuidados se o condutor dirigir de forma prudente de forma respeitosa atento ao que está à sua volta focado na sinalização e também com obediência às normas ele poderá sim evitar os acidentes bom informações importantíssimas deixadas aí pela polícia rodoviária federal né e gente nunca é demais ressaltar né neste momento de festas as pessoas vão em grande quantidade para as rodovias importantíssimo respeitar a legislação de trânsito os limites de velocidade justamente para evitar acidente tem muito mais gente nas estradas cuidado redobrado e o movimento no comércio é grande em todo o Brasil então se você ainda vai sair para fazer compras vai com calma sem pressa porque vai ter bastante gente nas ruas não é só nas estradas não nas ruas no comércio muita gente com certeza Odilon e esse movimento é de norte a sul por exemplo o centro fashion fortaleza que é o maior polo atacarejo de moda do norte e nordeste está batendo um recorde no fluxo de pessoas nos últimos dias que antecedem o natal mais de 60 mil visitantes já passaram por lá final de ano é aquela correria com as eventualidades e principalmente com as compras né tem presente de amigo secreto presente para os parentes além das roupas de natal e ano novo é muita coisa para se preocupar mas calma que eu estou em um local que vai descomplicar tudo isso justamente por te dar todas as opções que você precisa no centro fashion fortaleza com quase 5 mil pontos comerciais à disposição o local apresenta um variado mix de roupas femininas masculinas infantis moda praia calçados e muito mais procurando roupa para os meus filhos sandália e roupinha para ela por que a escolha do centro fashion porque é a melhor qualidade né porque é um local muito bom já vim outras vezes e eu gostei muito e se bater aquela fome no meio das compras fique tranquilo que no centro fashion tem várias opções para você recarregar as energias a expectativa é receber mais de 300 mil visitantes na semana que antecede o natal batendo um recorde no fluxo de pessoas o cliente é exigente chega no final do ano eles querem cores específicas querem quantidade a gente vende também no atacado no varejo é lembrancinhas para a festa de amigos secretos casamentos a expectativa é grande as vendas aumentam muito já vem com a certeza de que vão encontrar um produto de primeira linha e já anotem aí os horários de funcionamento aberto todos os dias das nove às dezenove horas nos sábados dos dias 24 do 12 e 31 do 12 vai abrir às nove horas e fechar às dezesseis na super semana de natal do dia 19 ao dia 23 do 12 vai ser aberto das nove horas da manhã às 21 horas mas atenção no dia 25 do 12 será fechado o centro fashion fortaleza fica na avenida filomeno gomes 430 boas compras e é claro um feliz natal é fortaleza está muito agitada no comércio e também nas praias 50 mulheres venezuelanas concluíram nesta semana um projeto de capacitação para o empreendedorismo e de geração de renda além de um certificado de qualificação elas receberam ajuda financeira para começar o próprio negócio toda essa animação tem motivo essas mulheres concluíram o projeto Mujeres Cuertes da organização da sociedade civil Hermanitos que acolhe em Manaus imigrantes vindos da Venezuela segundo o levantamento da agência de refugiados da ONU a grande maioria dos venezuelanos que chegam a capital amazonense é mulher e chefe de família por isso a necessidade de qualificá-las para o mercado de trabalho a gente procura entender como essa mulher se sente visando que ela é uma mulher migrante refugiada e isso tem impacto no psicológico então a gente prepara a mente e prepara tecnicamente para que elas consigam empreender e gerar muitos frutos com esses negócios Ana conta que sonhava com a oportunidade de participar desse projeto além dos cursos cada formanda ganhou um cartão com valores que variam de 800 a 1200 reais para começar o próprio negócio e ainda uma surpresa que emocionou a todas kits de utensílios domésticos comprados de acordo com a necessidade de cada empreendedora cada um desses kits é personalizado realmente a partir dessa demanda apresentada pelas participantes e esse dinheiro dado ele vai servir de que forma? ele vai servir sobretudo para que essas mulheres possam aí utilizar esse capital como um aporte financeiro para iniciarem os seus negócios juntamente aí com esse apoio material até que elas consigam ter uma geração de renda estável o Ministério Público do Trabalho é um dos principais parceiros do projeto todos os recursos são oriundos de ações do Ministério Público do Trabalho daqui do Amazonas a gente redireciona para essa instituição que é o Hermanitos para que promova ações de trabalho decente em especial com mulheres migrantes e aí o nome Mujeres Fuertes como é importante esse apoio para quem vai começar a empreender muito boa sorte para elas e você vai conhecer agora a jovem artesã Bia Reis ela tem síndrome de Down e encontrou no artesanato uma forma de ter independência financeira além disso a Bia criou um canal no Youtube onde ensina algumas técnicas para que outras pessoas tenham a oportunidade de aprender a fazer artesanato um trabalho minucioso e cheio de detalhes que encanta os olhos pelas cores e diferentes formatos as mandalas são desenvolvidas pela Bia uma jovem de 26 anos que encontrou no artesanato a sua paixão e independência financeira comecei a fazer um portagê para minha mãe no colégio e ela amou ela me levou numa loja de artesanato e fiquei encantada com todo mundo lá e comecei a comprar umas peças rolinhos tintas pincéis aí depois peguei o jeito agora vou montar o ateliê Bia Reis é aí que eu vou fazer sucesso e é com precisão que um a um ela vai pintando cada ponto e testando cores aos poucos os desenhos vão surgindo dando uma cara nova às peças de MDF são mandalas guirlandas e outros artigos com frases positivas e de alto astral a técnica utilizada por ela é o pontilhismo que demanda paciência para que tudo saia com o mesmo padrão e apesar disso cada peça é única tem vários desenhos assim dependendo do desenho o que o pavão tem essas cores eu fui pontilhando e fez maior sucesso o trabalho deu tão certo que ela resolveu montar o seu ateliê e expor em feiras de artesanato mas não parou por aí com sucesso nas redes sociais a Bia criou um canal no Youtube para ensinar outros jovens com síndrome de Down a desenvolverem os seus talentos e da internet passou a dar cursos presenciais eu comecei eu comecei dando aula com as pessoas com síndrome de Down aí eu fiquei no começo assim eu fiquei muito ansiosa muito ansiosa aí eu vou dar aula essa técnica assim tipo uma árvore da vida é cada pontinho na tinta pinga na tinta e pinga na mandala eles arrasaram foi assim que eu comecei a ter um canal no Youtube para ser famosa para começar a desenvolver várias técnicas para começar para postar para todo mundo ver caprichosa a Bia linda a Bia uma inspiração para todo mundo e uma professora cuidadosa você viu e que exemplo né assim ela preocupada em mostrar todo o conhecimento com o artesanato que ela tem para tantas pessoas aí através do canal que ela criou muito legal muito sucesso para ela olha só nessa época é muito curioso acompanhar o que se torna a tradição de Natal pelo mundo em Londres por exemplo tem uma exposição acredite de biscoitos de gengibre é isso mesmo Antilon é a Gingerberry City uma exposição anual que acontece em Londres desde 2016 onde o material base para uma mini cidade são sim os biscoitos de gengibre quem nunca viu os biscoitos de gengibre das histórias de Natal a tradição não é brasileira mas todos os anos embala os filmes desta época do ano no cinema dos Estados Unidos e de outros países do hemisfério norte na Inglaterra Gingerbread City é uma exposição anual que acontece em Londres desde 2016 o motivo de erguer a cidade dos biscoitos de gengibre é deixar o público engajado com a arquitetura é realmente uma introdução ao que os arquitetos podem fazer e a criatividade que podem trazer para nossas cidades e comunidades os arquitetos usam uma receita especial dos biscoitos de gengibre que é comestível mas não necessariamente saborosa as guloseimas de verdade podem ser encontradas na lojinha do evento as construções natalinas ainda são criadas com marshmallow e outros doces o objetivo real da Gingerbread City é a forma que agrada tanto crianças como adultos principalmente nesta época do Natal eles gostam das cores e dos animais reconhecem alguns biscoitos felizmente não conseguem distinguir todos os tipos de doces mas foi muito divertido e quero dizer que a criatividade dos arquitetos é incrível o tema de 2022 é a mudança climática com cidades em miniatura construídas em cinco zonas climáticas diferentes polar continental temperada seca e tropical a Gingerbread City fica de pé até o dia 3 de janeiro no Museu da Arquitetura de Londres se prestou atenção não pode comer a cidadezinha não tem que comprar depois o biscoito Gingerbread City isso olha tá bom seu sotaque gostei do nome é bonitinho e tá bonito lá em Londres gente pauta aberta tá terminando nós queremos desejar a vocês de casa as famílias de vocês um excelente natal que seja muito especial um ótimo fim de semana com muitas celebrações a gente volta na segunda-feira um feliz e abençoado natal pra você e sua família e muito obrigada por estar aqui com a gente na TV Evangelizar até segunda e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.